Eu recuo no tempo E com os caras eu da frente Pra pintar esse teu rosto Achei então E aí, subi-se vira Escolariza Cê é chamada Que define a deusa grega Nazaré Que amo, amore, mamão Não me canso de dizer Que quero, nessa vida E na próxima vida não Oh, amê Oh, amê Oh, amê Oh, amê Oh, amê Oh, amê Tu, tu és a única mulher